Pra continuar a série, as vozes mais parecidas, desta vez, as vozes que parecem mais com a dupla Henrique e Juliano. Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha. Talvez essa... A outra, bonito. Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Vai deixando o dedo no like aí, vamos bater dois mil likes. Vocês estão gostando muito dessa série, o vídeo do Cris bateu 100 mil acessos, do Gustavo bateu 30 mil acessos. Vamos fazer esse vídeo bombar, ajuda a gente aí, deixando o dedo no like e o comentário, qual o próximo artista. Ou ajudando a gente, né, dando informações. Ó, esse artista aqui parece com esse artista X, faz esse vídeo. Manda pra gente lá no Instagram ou comenta aqui no vídeo. Bom, a Juliana não está muito bem pra gravar vídeo, vai lá no Instagram dela, manda a força pra ela. Em breve ela vai voltar aqui no canal. Bom, vocês viram aí, ó, aparência nova, né, rapaz? Olha os bonézão novo que chegou. Qualidade pura. Ó, forrado. E é o seguinte, também tem o pretinho, quem não viu ainda o pretinho, ó. Forrado, todo personalizado, turma. Vou colocar algumas fotos aqui também. Bom, se você quiser esse boné, corre da linha 2019. A gente está fazendo uma parceria com a empresa Alpharm e eles produziram esse boné pra gente. Vou colocar o Instagram deles aqui também, pra vocês comprarem. Lá no site deles vai estar o link na descrição. Lembrando que só tem 50 bonés deste e 50 bonés deste. Não tem mais 50, porque eu já vendi muitos no Instagram. Então corre, porque está acabando esses bonés, turma. São bonés personalizados e prêmios. Bonés de qualidade, que você sente o peso do boné aqui. Então ajuda a gente lá, porque não dá pra viver só de YouTube, né? Então se você apoia e fortalece esse canal, vai lá, adquira um boné. Se você comprar um boné deste ou um boné deste, você vai ganhar um boné da linha 2018. Que é aqueles que eu aparecia aqui no vídeo. Pra começar, turma, a dupla que mais parece, Henrique e Juliano, não tem outra dupla que parece mais que essa dupla aqui, que é a dupla Neto e Henrique, os novos contratados da World Show. Em breve eles estão gravando um DVD, gravaram o DVD, mas ficou na gaveta. Estão produzindo um novo repertório, um novo DVD. E em breve também, quando sair o DVD lá, a gente vai colocar aqui pra vocês conhecerem o trabalho dessa dupla aqui. Meu Deus do céu, eles cantam absurdo e cantam muito parecido com Henrique e Juliano. Escuta essa música aqui, se não parece Henrique e Juliano, rapaz. Vou colocar mais alguns covers aqui deles, pra vocês terem a certeza que eles parecem Henrique e Juliano. Juntado, numa cadeira de aço enferrujado e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata de... Um salve, inclusive, aí pros meninos. Eu sei que eles acompanham o canal, seguem a gente lá no Instagram. Um abraço, os meninos, muito gente boa. E bora pra próxima dupla. Próxima dupla que aparece Henrique e Juliano é a dupla Ícaro e Gilmar. Lembrando, galera, que a voz do Henrique e do Juliano não é uma voz que tem um... Vamos dizer, um diferencial, igual o Bruno, igual o Gustavo, igual o Cristiano Araújo e etc. O Henrique e Juliano segue aquela linha melódica que não é muito grave e não é muito aguda, né? Fica ali naquele meio tom, que acompanha com Jorge Matheus, aí vem Zenete Cristiano e vem a turma toda, né? Então, a próxima dupla Ícaro e Gilmar não parece tanto, mas lembra muito Henrique e Juliano. Então, eu vou colocar algumas músicas aqui. Eles lançaram um DVD muito bom, inclusive fica aqui a divulgação dos meninos. E vai lá mandar no Instagram deles. Oh, vocês apareceram na TV, meu sertanejo, rapaz. Eles entraram lá pra NA Produções Artísticas. Um salve pra todo mundo lá no escritório também. Confere aí as músicas dos meninos. E na despedida, como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agarrei sem roupa? Próxima dupla, galera. Eu perguntei no meu Instagram duplas que parecem Henrique e Juliano. E 60% mandou, né? Tem Henrique. 30% mandou Diego e Vitor Hugo, turma. No começo da carreira, Diego e Vitor Hugo lembrava muito Henrique e Juliano. Hoje em dia, a gente consegue ver um pouquinho de diferença. Mas ainda o tom ali, inclusive, chega muito próximo ao Henrique e Juliano, né, turma? Então, confere aí. Vou colocar algumas modas aqui. Não precisa mais divulgar Diego e Vitor Hugo, né? Porque os meninos já estão estourando. Lá do começo da carreira, que lembra muito Henrique e Juliano. Eu não vou mais chorar. Eu sei você quer me amar. Eu vou deixar o tempo te mostrar. Que o seu amor sou eu. Sou eu. Do bar a gente foi pra casa. A gente fez amor de todo jeito. Pelo visto ele não fazia direito. E comigo todo dia você quer mais, e mais, e mais. A gente se pegou de... Aí você vai ver... Que com o passar do tempo, tudo vai se ajeitando. Aí você vai ver... Que foi ruim, foi triste a gente viver brigando. Aí você vai ver... Que a vida foi passando e o amor aumentou. A quarta dupla, vocês não vão dar rage nesse vídeo, né? Porque eu vou falar essa dupla. A dupla Zeneto e Cristiano. Mas calma, eu vou explicar, tá bom? Hoje em dia, Zeneto e Cristiano, você já consegue ver... Se você escutar, você já sabe o que é Zeneto e Cristiano e o que é Henrique e Juliano. Porém, quando surgiu o Zeneto e Cristiano, inclusive, acho que foi em 2015... Meu, você escutava Zeneto e Cristiano? Era muito Henrique e Juliano, rapaz. Não tô falando que eles copiavam Henrique e Juliano, mas lembrava muito a voz de Henrique. Igual Henrique e Juliano lembrava muito Jorge e Matheus. Se eu for fazer um dia Jorge e Matheus, eu vou pôr Henrique e Juliano. Então, o Zeneto e Cristiano está aqui. E também muita gente participou lá da enquete do meu Instagram. Mandando, falando que Zeneto e Cristiano parecia... E parece muito Henrique e Juliano. Então, inclusive, segue a gente lá no Instagram. O meu, da Juliana, tá passando aqui, do TV Minha Sertanete. Que a gente sempre faz enquete, assim... Faz perguntas pra vocês sobre os próximos vídeos. E aí, muita gente participa e a gente fica feliz com isso. Ele esquece de tudo, chegamos ao fim, bobo fui eu. Que a gente dorme junto e acorda separado. É cada um pro lado, tá tudo bagunçado. Eu e você... Mas sempre que te dá saudade dele, você quer me ver. Pra gente eu tô comercial, tô livre pra negócio. Falar de amor, não quero mais deixar na boca eu posso. Eu tô comercial, tô na liquidação. Nada de exclusividade, eu tô fazendo é promoção. Pra fechar, cinco artistas, cinco duplas. A dupla Max e Luan, eu não acho que eles parecem tanto. Mas como eu disse, o time parece muito com Henrique e Juliano. Inclusive, eu vou colocar aqui algumas músicas do novo DVD dos Meninos. Fica uma divulgação também pra eles aqui. Inclusive, vai lá no Instagram do Max e Luan e fala que eles apareceram aqui no TV, meu sertanejo. Tá bom, turma? Confere aí umas três músicas aí do Max e Luan. Eu tenho umas três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer? Se eu tenho umas três em você Quedas na minha vida Sou um bondadeiro e vou cuidar da minha flor Pode confiar, eu vou pegar com muito amor Eu vou devagarinho, sei que você tem espinho Tem nada não, seu machucar só um pouco Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Inclusive, é uma dupla de muita qualidade Não é que só porque parece Henrique e Juliano tá aqui Porque tem muita qualidade também, turma E aí, gostou do vídeo, rapaz? Deixa o dedo no like Ajuda a nós lá comprando um bonézão novo Ou pretinho aqui, ó Lembrando, você comprou um desses daqui Você vai ganhar outro de 2018 A linha de 2018 de grátis Beleza? Tamo junto, turma Tchau, obrigado Corre, rapaz Acho que só tem mais uns 30 bonés Fuuu Corre, rapaz E aí, gostou do vídeo